A coleção desenvolveu, em 2015, o Magnus Feliz, foi a foto dos peluzes do Ex-Burn. Roda o dinheiro! Tela do Chute. Tela do Chute, o Amarelinha, o Chute e a Magia. Nessa oito coleção, oito, eu não assisti nessa coleção de novembro de 2015, do Magnus Feliz. Essa caixa, pessoal, ela abre de forma posta, quando eu posso pinturar a sua peça, eu posso pinturar as minhas peças. Eles pediram que essa caixa não acompanha, não, né? Tá, pessoal? É, eu não... Eu falei na internet, mas não consegui ver onde ela saiu, né? Se ela já tinha saído anteriormente, mas acho que não. Eu acredito que o McDonald's fez essa coleção, porque a coleção desse mês, lá nos Estados Unidos, é do filme do Snoop, que ainda não saiu no Brasil. Então, pra esses países onde o filme não ganhou esse mês, eles devem estar lançando a coleção do Angry Birds. Muito legal. A coleção tá muito bonita, tá? As minhas peças estão muito bonitas. Eu sou fã de Angry Birds, galera. Eu jogo Angry Birds desde 2009. E pra vocês terem uma ideia, eu tenho todas as minhas peças. Jogo todas. Eu sou muito fã, tá bom? Então, eu mostrei pra vocês o app. Olha, eu vou fazer aqui pra caramba, né? Tá com uma cara bem irritada. Né? Aqui atrás, olha, bem bom. Aqui atrás, olha, tá com uma cara bem irritada. A versão dele aqui, já foi muito agradante nessa corredinha, né? Muito legal. Tem uma etiquetação negativa agora, né? Cajita feliz em espanhol. É que é desfez. Provavelmente vai ser distribuído no Brasil. E os países aqui da América Latina. Aqui, olha, o país dele, né? A mais nova personagem aí dos Angry Birds. Tem alguns jogos aí da Estela, né? Angry Birds Estela. Tem também o Angry Birds Pop, né? Com a Estela. É muito bonita. E ela é a segunda personagem feminina, né? Então, o jogador assim, ela deve ser a primeira a acabar nas lojas. Porque esse mês não teve coleção pra menina, né? Então, provavelmente, a Estela vai voar literalmente das práticas. que é bem, hein? A gente... A versão dele aqui? Com o amarelinho. Olha que legal, ó. O sonho, não? Olha. A versão dele é no desenho, né? Podemos até dizer que essas coisas são baseadas também no desenho do Big Buds. O Big Buds, que ano que vem, vai ter o seu primeiro filme produzido em um grupo dele. Muito legal. Olha só, o Rei Morro, olha a carinha dele de assustado, igualzinho quando você está prestes a derrubar ele nas fases. Muito legal, olha a coroa dele, ele é macio, olha só aqui atrás o rabinho dele molado, legal pra caramba. Olha a atenção dele aqui, um desenho muito maneiro, galera. Aqui está, olha, uma preta. Muito maneiro, igualzinho, olha que lindo. Deixa eu ver, olha essa flor de cabelo. Hora, olha a externa, olha. Olha a verdade, esse é muito legal, olha só. Tá bem irritado aqui no desenho. É, mas vem com essa etiqueta aqui, a etiqueta é bem grandona, tá pessoal? E de repente vale a pena vocês cortarem, cuidado, se vocês não quiserem essa etiqueta grandona aqui. Vamos pro Bomba, esse daqui é um dos personagens preferidos do PNT. Bomba, ele adora ele, né, olha só como é que ele ficou irado. Aqui, a pelúcia dele, né, muito legal, ó, aqui atrás é bem presente, até que aqui ele tá animado, né, mas na real a gente sabe que o Bomba, ele é negro, né, olha só que legal. E esse é o último, isso é muito recuso, olha só que legal, tá muito fozinho, galera, muito fozinho, vejo, muito maneiro. Aqui, ó, a presença dele, então, deixa eu arrumar eles aqui atrás de casa, tá super legal. E aí